E muita gente procurando sugestões pra presente de amiga secreta. Eu tenho uma. É só entrar na loja da Barretes que você vai encontrar tanta sugestão. E aí você vai falar, que moleza comprar presente de amiga secreta. Porque principalmente os homens, né? Quando tiram a mulher, falam, e agora? O que eu vou fazer? Olha só a dica da Barretes pra você. Precinho super pequenininho. Você não vai gastar muito e vai dar um presente que a mulher adora. Olha só as blusinhas de linha, tem até de lurex. Baratíssimas. Quer conferir o conjunto com o Inset? 15 reais na promoção. Uma boa dica pra você presentear. Essa outra de linha, mais trabalhadinha também. 15 reais na promoção. Blusinhas de linha por 15 reais na Barretes. Ideal pra você presentear sua amiga secreta. E com certeza ela vai gostar. Agora, olha só, gente. O que eles estão fazendo aqui. Vestidos de festa. Vestidos de festa de veludo. Vestidos longos por 20 reais. Olha, é brincadeira, não é não? E uma parcelinha só, viu, gente? É direto de quem fabrica, por isso não tem mistério nenhum. Esse também 20 reais. Conjuntos por 20 reais na promoção da Barretes. Conjunto de saia. Tem as calças também. Calças de Oxford. Blusinhas de linha. Aqui você pode formar vários conjuntos. Estou mostrando algumas opções. E também por 20, tem a calça de nude. Que é um tecido gostoso. Ele tem um brilho. E essa aqui tem uma faixa de setinho na lateral. Fica bonita. 20 reais. A camisa também por 20 para você formar conjunto. E olha o que tem. Tem purulinho em promoção. E aqui comprando várias peças, você ainda pode dividir o pagamento em quatro vezes. Tem vestidos mais fresquinhos para você curtir o verão. Peças com transparência. Aqui, conjuntos para você trabalhar elegante, bem vestida. Essa é a Barretes. Eles ficam direto de domingo a domingo nos shoppings. E as lojas de rua também abrem os domingos. Boa São Bento, 264 no centro. Marconi, 84 também no centro. Pamplona, 819 nos jardins. E Teodoro Sampaio, 1991, Pinheiros. Telefone 542-4956. Fácil presentear com a Barretes.